Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Geofonte Mil e chegamos agora na terceira edição da Copa do Brasil, agora vamos falar de 1991. E depois de duas edições com os campeões ali da turma do G12, da turma dos 13, do clube dos 13, que foi o Grêmio em 89 e Flamengo em 90, em 91 tivemos a primeira zebra da competição, que foi o Criciúma, o tigre de Santa Catarina. O Criciúma que era treinado por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que na época, claro, o Felipão era desconhecido. O Felipão, aliás, entrou, começou a comandar o time durante a competição, inclusive, acho que foi no segundo jogo do Criciúma no torneio, se não estiver errado. Enfim, o Criciúma tinha alguns jogadores ali interessantes para o elenco, tinha nomes como Alexandre, goleiro, o Itá, lateral esquerdo, tinha o Jairo Lenzio, centroavante ali, o Vanderlei, que já tinha um bom tempo de casa, já, né? E tinha o Roberto Cavallo, né? Volante, mas tinha suas patadas nas cobranças de faltas ali, que era sempre um veneno, né? E o time carvoeiro, claro, né? Como todo time pequeno, não era favorito, obviamente, né? Só que ao longo da competição, o Criciúma foi mostrando força, né? O Criciúma começou a caminhada contra o Biratã, do Mato Grosso do Sul, né? E o Biratã ficou no caminho, né? Pelo caminho. O Criciúma empatou 1x1 e goleou 4x1. E aí, na fase seguinte, o Atlético Mineiro, né? De Éder, Aleixo, Gerson, enfim, Carlos no gol, né? O Galo, obviamente, era favorito, né? Só que o Criciúma não deu chance, né? No primeiro jogo, o Criciúma venceu 1x0, apertado. E na volta, muitos achavam que era só uma zebra, né? Tipo, uma zebra ali e tal, aconteceu, mas o Atlético vai reverter, né? Ledo engano, né? O Criciúma voltou a vencer de novo, 1x0. E foi para as quartas de final. Nas quartas de final, o Criciúma enfrentou o Goiás, que no ano anterior, né? Tinha eliminado o Criciúma, né? Nos pênaltis, né? Inclusive, né? Só que dessa vez, o Criciúma deu troco, né? Empatou 0x0 em Goiânia e... Venceu no Heriberto, 3x0. E aí, na semifinal, o Criciúma enfrentou o Remo, né? Que era outra sensação ali na Copa do Brasil. E outra curiosidade, né? Nessa semifinal, né? Dos quatro ali, né? Que sobrou. Apenas o Grêmio era da Série A, né? Enquanto que o restante jogava a Série B na época. Que era o Criciúma, Curitiba e Remo. No jogo de ida em Belém, o Criciúma superou o Caldeirão da casa do Remo ali, que acho que é o... Acho que é o Baenão, se não estiver errado. E o Criciúma venceu de 1x0, né? Um bom resultado, né? Onde ali se podia... Talvez o Criciúma pensou a jogar aqui pra empatar, pelo menos, né? Só que aí venceu e ficou muito perto, né? Da classificação. E aí, jogando em casa, o time conseguiu a vitória 2x0 e conseguiu vaga na final, né? E os comandados de Felipão enfrentou o temido Grêmio, né? O Grêmio que naquele ano viveu uma situação maluca, né? No primeiro semestre, pelo menos, né? O Grêmio tinha acabado de ser rebaixado no Brasileirão, né? Pra Série B, né? Só que na Copa do Brasil, o Grêmio fazia uma campanha forte ali, né? E teve altos e baixos do Grêmio, né? Enfim, e apesar de tudo isso, o Grêmio era favorito, né? Por ter mais tradição, por ter mais camisa, mais história, enfim, mais título. E, enfim, né? Aquela coisa de time grande, ponto é pequeno, né? No Olímpico, né? O Grêmio não consegue o resultado, né? O Criciúma mostrou força, mostrou raça, né? Saiu na frente, inclusive, só que aí tomou um empate ali perto do fim do jogo. E o Criciúma empatou 1x1. Muito bom o resultado, né? E bastava apenas empatar sem gols, né? Em casa, pro título da Copa ficar em Santa Catarina, né? E num estádio Heriberto Rio silotado, né? Com 20 mil pessoas, né? A cidade de Criciúma em si simplesmente parou naquele dia, né? Pra acompanhar esse jogo histórico, né? Do Criciúma. O Criciúma simplesmente aproveitou, né? O fator casa, usou o regulamento, né? Segura o 0x0 ali e assim se sabe a campeão da Copa do Brasil, né? Fazendo uma festa incrível, né? Na cidade de Criciúma. Uma festa que talvez nunca foi vista, né? E acho que até hoje foi uma das maiores festas, né? Que acho que a cidade teve, enfim. Por aquela conquista, né? E primeira vez de um time catarinense na Libertadores, né? Tanto que em 92 o Criciúma foi muito bem na Libertadores daquele ano, né? Chegando inclusive até as quartas de final e sendo eliminado por São Paulo, né? O Criciúma deu trabalho pro São Paulo de Teleira, inclusive. Enfim, o Criciúma tava fazendo uma grande temporada, né? Grandes campanhas naquele início dos anos 90. E o time base daquele time campeão era Alexandre no gol, né? A defesa era Sarandi, Vilmar, Altair e Itá. Meio campo com Roberto Cavallo, Griso e Gelson, né? O ataque tinha Zé Roberto, às vezes entrava o Vanderlei, né? Experiente ali. Suárez e o Jairo Lenze. E o Felipão era o técnico, né? Um time histórico, né? Que marcou a época, né? Na história do Criciúma, enfim. E desde então o Criciúma nunca mais conseguiu repetir esse efeito, né? De surpreender o Brasil, né? E a torcida do Tigre, né? Espera que um dia o Criciúma volte, né? Reviver esses tempos, né? Embora nos tempos atuais é muito difícil, né? Mas enfim. E vamos falar da surpresa daquele campeonato que, além do Criciúma, claro, foi o Remo, né? O Remo de Belém do Pará, né? O outro que fez bonito foi o Remo, né? Os remistas, aliás, passaram pelo Rio Branco do Acre. E aí surpreendeu o Vasco, eliminando eles em pleno São Januário, né? Aliás, após dois empates, né? 0x0 no Belém, 1x1 em São Januário. O Remo se classificou por causa do gol fora. E não parou por aí, né? O Remo eliminou o Vitória, né? E chegou entre os quatro, né? Melhores ali, encarou o Criciúma, né? Só que aí não deu pra ir além. O Remo acabou sendo eliminado para o futuro campeão, né? Só que a campanha de 91 para o Remo, né? Foi marcante, né? Para o torcedor remista, né? E até hoje acho que é a melhor campanha do Remo nessas edições de Copa do Brasil, enfim. E vamos falar agora da decepção, né? Teve vários times ali que decepcionou, né? Poderia até falar do Grêmio, inclusive, né? Poderia até falar, sei lá, do Fluminense, do... Enfim, mas acho que a maior decepção foi o Corinthians, né? O Corinthians era o torno campeão brasileiro, né? Disputou três torneios naquele primeiro semestre, que foi o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Corinthians fracassou, né? Nos dois primeiros, né? E aí o time corintiano decidiu ir com tudo na Copa do Brasil, né? Que até então, né? O time estava deixando de lado, né? O Corinthians avançou, né? Eliminou a confiança do seu jipe. E aí eliminou o Cruzeiro, né? Nas oitavas. E aí encarou o Grêmio nas quartas. E dessa vez o Corinthians fracassa, né? Perdeu. Empatou em casa e perdeu no Sul por 2x1. E foi difícil, né? Porque o Corinthians, um brasileiro, tinha ganhado do Grêmio, inclusive, né? Só que aí na Copa do Brasil o time não superou os gaúchos e foi eliminado, né? Se talvez o Corinthians tivesse passado, talvez iria forte para a semifinal. E talvez possivelmente não a final, né? Não se sabe, enfim. E foi uma frustração, né? Para aquele time que era quase o mesmo que tinha sido campeão brasileiro de 90, enfim. E é isso, né, galera? E bom, vamos encerrar o vídeo, né? O vídeo já está grande, né? Já está ótimo contar essa história. Vamos encerrar o vídeo da Copa de 91. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha. Comentem no vídeo, que é importante. E até mais. E até mais. Tchau, tchau. E até mais.